O cenário desse episódio é bem típico, professor de física falando sobre teoria da relatividade, explicando sobre passado, futuro, presente, velocidade da luz e uma plateia de alunos perplexos sem compreender nada. Na saída da escola as garotas resolvem apostar uma corrida e durante essa aposta atinge velocidades impressionantes. Velocidades muito próximas à velocidade da luz. E para esse patamar de velocidade o tempo passa de forma diferente para elas do que para aquelas pessoas que ficaram paradas na cidade. E o mais assustador, ao retornar a Townsville elas percebem a cidade completamente destruída e abandonada. E seus moradores se perguntam, por que as garotas ficaram sumidas durante 15 anos? 50 anos?